Olá, amigos do Resgatando, São José dos Campos. Hoje nós estamos aqui em frente à antiga estação ferroviária de São José dos Campos e o professor Ed Carlos já está lá posicionado, ele vai falar um pouco pra gente sobre a ferrovia aqui no Vale do Paraíba. Então, quem quiser fazer algumas perguntas, estão todos aí, pode fazer perguntas, quem quiser alguma pergunta sobre a ferrovia aqui no Vale do Paraíba, principalmente aqui em São José dos Campos. O professor Ed Carlos vai falar um pouco pra gente. Valdir Alves, bom dia, obrigado, Valdir Alves. Angela Silva, bom dia, obrigado. Estamos aqui na estação ferroviária de São José dos Campos e nós vamos aqui aprender um pouquinho sobre a ferrovia do Vale do Paraíba, especificamente em São José dos Campos. Júlio Santos, bom dia também. Bom dia, professor Ed Carlos. Bom dia dos Santos, bom dia aos cidadãos joseenses, aos integrantes e amigos do Grupo Resgatando São José dos Campos aqui no Facebook. É um prazer imenso estar aqui novamente, atendendo ao novo convite do colega aí. E vamos falar hoje sobre algo que marcou não só São José dos Campos, mas como o Vale do Paraíba, que foi a implantação da ferrovia. Não por acaso estamos aqui diante dessa magnífica estação que foi restaurada há pouco tempo e entregue para a população de São José dos Campos. Para nós compreendermos a ferrovia no todo, devemos voltar um pouco no tempo, na época do Império, principalmente na época do Vale do Paraíba, havia uma grande demanda da produção do café. Todas as sacas eram transportadas, ora em carros de bois ou na maioria em lombos de burros, até os pontos de escoamento. Então a ferrovia é concebida aqui no Brasil por iniciativa do governo imperial, que projetou a construção de uma ferrovia que, partindo do Rio de Janeiro, viesse a atingir a margem esquerda do Rio Paraíba em Cachoeira Paulista. O objetivo era o seguinte, porque o Rio Paraíba era navegável desde a chamada Curva de Guararema até onde hoje é Cachoeira Paulista. Dali faria interligação com a ferrovia e, por sua vez, escoaria o café ao porto do Rio de Janeiro, que era o porto do embarque. Essa iniciativa do governo imperial começou por volta de 1854, em que o projeto coube a alguns acionistas ingleses que, depois de muitas ilhas e vindas, problemas orçamentários, o governo imperial resolve assumir a construção dessa ferrovia. Daí ela leva o nome de Estrada de Ferro Dom Pedro II. Em 1854, até chegar na margem esquerda de Cachoeira Paulista, na época pertencendo à Vila de Lorena, foram mais de 20 anos. Vai chegar lá em 1875. Obviamente que em Barro do Ipiraí, faz-se um desvio, uma nova variante, para atingir a província de Minas Gerais. Então, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela tem duas variantes, a principal tronco, a principal que visava atingir Cachoeira. Por sua vez, a elite da província de São Paulo, café e cultura já na região mais próxima da capital e mais sentido a oeste, elas vêm com bons olhos e iniciativa do governo, mas não navegando pelo Rio Paraíba. Então, eles também, obtendo a autorização do governo imperial, vão construir uma nova ferrovia, que é a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Railway, que, partir da estação do Brás, fazia o sentido inverso, passando por todo o vale que nós conhecemos aqui, como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, fossem encontrar Pedro II, mas na margem direita do Rio Paraíba. A diferença é a seguinte, que, enquanto, por iniciativa do governo imperial, comandado pelo governo central, levou mais de 20 anos, essa é muito mais rápida. Ela começa em 1872. Em cinco anos, ela já atinge o porto da Cachoeira, em 1877. Já atinge na margem direita. Aí que vem a questão que, sempre no Brasil, projetos mal elaborados fizeram com que a estação de Cachoeira Paulista se tornasse a dimensão que ela tem, até hoje, abandonada, mas com umas dimensões enormes. A Estrada de Ferro Pedro II, ela tinha uma bitola, a diferença entre os trilhos, de 1,60m. A Estrada dos Paulistas é de um metro. Então, era impossível fazer uma viagem única de Rio de Janeiro a São Paulo. E, por conta dessa situação, a viagem de trens chegando na estação de Cachoeira deveria trocar de composição. Isso é muito bem relatado na viagem que fez um diplomata cruciano, que se estabeleceu no Rio Grande do Sul e depois veio fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e também à província de São Paulo. Então, ele relata minuciosamente. A Estrada de Ferro Pedro II, ela tinha uma característica, a Estrada de Ferro Paulista, São Paulo-Renway, tinha outra. Essa diferença só vai ser modificada depois com a encampação do governo republicano. Mas, falando especificamente aqui em São José dos Campos. São José dos Campos, até 1813, era São José do Paraíba. Então, ela muda esse nome para São José dos Campos, ela aguarda com ansiedade. A novidade que é a ferrovia. A ferrovia, ela foi um divisor de águas na nossa história moderna, história da consolidação do capitalismo como meio de produção. Só que ela chega tarde. Infelizmente, a ferrovia chega tarde no Brasil. Ela foi idealizada, foi implantada para transporte de cargas. Ela é adaptada, sim, ao transporte de passageiros. Mas, o AG Júnior e Jairo César de Siqueira, nas suas obras muito bem conceituadas, eles alegam que a ferrovia, quando chegou em Jacareí, ela já causou aquela ansiedade, aquele impacto. Quando ela chega em São José, ela é recebida com festas. Ela chega em 1877. E ela, a primeira estação instalada, onde hoje está ali o prédio da Faculdade de Direito e o Tênis Clube. Mas ela tinha um traçado original, que vinha no sentido Jacareí, passando por onde hoje é o Termas do Vale, paralela de Avenida Chieta, e atingindo a estação que ficava ali no centro, como nós mencionamos. Toda a extensão do Rio Euclides e Miragaia era a ferrovia, atual Rio Euclides e Miragaia. Passando e depois atingindo onde eu passo o municipal hoje, por isso que tem o nome da linha velha, ou favela, a minha linha velha. Depois, descendo aquela ladeira, cruzando o Lava Pés e seguindo-se no sentido normal. Na época da ferrovia, houve um incremento muito enorme de atividade comercial, de atividade econômica, mas também um fato lamentável que nós temos que registrar a nossa história. São dos Campos ainda era uma cidade agrária, uma cidade rural. Pequenas indústrias, mas majoritariamente uma cidade sanatorial. Os doentes que vinham para se tratar em São dos Campos, vinham pela ferrovia. Os doentes com o maior poder aquisitivo, que iam para Campos e Jordão, eles vão estar mencionando depois a construção dessa ferrovia. Mas por conta de outras atividades econômicas, como estão aqui do lado, foi inaugurada nos anos 20, a tesselagem paraíba da família do Olivo Gomes. Havia uma necessidade maior e de uma logística para facilitar o expoamento da produção. Já não se trata mais de sacas de café. Agora a atividade têxtil, aqui em São dos Campos, que vai dominar o Vale do Paraíba. A ferrovia vem para onde nós estamos aqui hoje. O traçado é modificado. Esse prédio imponente, majestoso, inaugurado em 1925, conforme relatado pelo professor Jairo César de Siqueira. E o traçado é modificado. Passa-se por aqui onde traz a Vila Guarani e vai contornar o banhado. Esse é o cartão postal de São José dos Campos, que vai ficar marcado por muitas gerações. E que toda aquela locomotiva, ainda a maré-fumaça contornando o banhado, ainda é possível ver fotos, inclusive do próprio grupo resgatando São José. E de lá, atingindo Jacareí. Então o centro da cidade, ele acaba, digamos assim, ficando fora do eixo ferroviário. não fora do centro econômico. Mas depois outras empresas que vão se instalar aqui no São José. Indústria Matarazzo, Indústria Petibon. É por isso que é construída a variante para TI, Pagador Andrade. Que não se trata de um ramal, mas sim de um novo eixo ferroviário que vai atingir diretamente a capital paulista. O transporte de passageiros ainda vai durar durante algum tempo, até ser, dramaticamente, ou sendo reduzido aos poucos até ser extinto por completo. Ainda assim, nos anos 90, ainda existia aqui o trem de prata. Até 1998, há 20 anos, circulava, passava aqui nessa estação por volta de 1h15, 1h30 da tarde. É um... Foi um transporte que deixou saudades, que poderia ser mais utilizado, mas infelizmente ficou no passado. Hoje, a ferrovia, ela é privatizada nos anos 90, ela atende mais ao transporte de cargas, voltou à sua função original, mas é subutilizada. Nem o potencial turístico, ele é aproveitado. Ainda falando sobre São José dos Campos, se eu sou o passado velho viário, um pouco mais à frente aqui, tinha um outro ramal que servia a fábrica da Ródia, inaugurado por volta dos anos 40, anos 50, que também serviu às primeiras instalações da companhia de laticínios de São José dos Campos, que era muito mais fácil já embarcar o leite aqui nos vagões para o seu destino final. A ferrovia num todo, depois da encampação pelo governo republicano, que houve a unificação da bitola, foi possível fazer a viagem direta de Rio a São Paulo. Mas outras ferrovias, ou outros ramais, ou outros variantes, foram surgindo, interligando a ferrovia principal. A primeira delas é a estrada de ferro bananalense, que hoje não existe mais. Os barões do café do bananal ficaram-se ofendidos ou surpresos, decepcionados, por terem sido excluídos. O bananal era a capital econômica do Império. Então, as suas expensas, autorização do governo imperial, mas as suas expensas com o recurso próprio, eles constroem sua própria ferrovia. E numa demonstração de pujança do poder econômico, eles não constroem uma estação. Eles importam da Bélgica uma estação pré-moldada de chapas, com chapa dupla, almofadada por dentro. E essa estação também foi restaurada há pouco tempo. Hoje está lá, entrega a população de bananal. Outra ferrovia que partiu do tronco principal, que ligava a estação da Saudade de Resende, a São José do Barreiro, no Vale Histórico, que durou pouco tempo. Foi desativada já nos anos 30. A ferrovia que ligava o cruzeiro ao sul de Minas, a estrada de ferro Minas e Rio Railway, que praticamente rasgou rasgou a Serra da Mantiqueira, abrindo um túnel ferroviário, que esse é o mesmo túnel que nós mencionamos terça-feira, onde foi travado os combates da Revolução de 32. Por ali vinha todos os produtos escoados da população mineira, como mantimentos, como leite, queijo, etc. Até gado. O vagão ferroviário que trazia os gados para os abatedouros aqui do Vale do Paraíba. Também deixou de existir, o oito assuntos utilizados já foi utilizados para o turismo, hoje está parado. Outra ferrovia considerada importante, mas por uma atividade bélica, a estrada de ferro, que ligava Lorena a Piquete, inaugurada em 1919, mas por uma necessidade do exército brasileiro, que implantou lá no Alto da Serra a fábrica de pólvora Presidente Vargas. Hoje integra o grupo Wimbel. Havia-se um projeto dessa ferrovia galgar a Serra da Mantiqueira e se fazer a interligação com a Ferrovia do Sul de Minas, para fazer a interligação com a Rede Sul Mineiro de Viação. Mas, devido à altitude da Serra da Mantiqueira, a ideia foi abandonada. Essa ferrovia, também desativada, teve-se a última viagem feita em 1977. Outra ferrovia também que ficou só no planejamento, não foi adiante. Há um trabalho importantíssimo de dois alunos da Univap, em 1996, a graduandos em história, que é Ferrovia do Vale Paraíba. Os rapazes pesquisaram a fundo, foram até nos arquivos da antiga Rede Ferroviária Federal, e descobriram projetos ferroviários no final do século XIX, mas que não vingaram. O principal dele, talvez o mais ousado, seria uma ferrovia que partiu de São Sebastião, subisse a Serra do Mar, Passa por Caragatatum, Serra do Mar, para Ibuna, vindo aqui para São José dos Campos, e teria um cruzamento férreo aqui por perto da atual Avenida Rua Barbosa. Essa ferrovia deveria atingir, passando por Buquira, depois a cidade de São Bento, São Bucay. Houve projeto, houve verbas, mas nada da construção. E a outra também, que chegaram a construir as bases do Alicerce, foi uma ferrovia que, partindo de Ubatuba, por São Luís do Paraitinca, chegou até Taubaté. Também há uma projetada ferrovia de Cunha, agora de Ingetá. São projetos ferroviários que não foram adiante, o que ficou durante algum tempo foi a principal ferrovia. Depois, batizada, que eu esqueci de mencionar, peço desculpas aí, depois da encampação pelo governo, a estrada de ferro central do Brasil, que causou muito glamour. Dava status, ser funcionário da central do Brasil. E depois, nos anos 50, não só a central do Brasil, como outras ferrovias do estado de São Paulo, são de novo encampadas, e vai ser criada a rede ferroviária federal, que infelizmente não existe mais. Bom, Ed, tem alguns comentários aqui, algumas perguntas? Deixa eu começar aqui. Deixa eu só verificar aqui. Agradeço a todos vocês que estão assistindo aí, essa aula aí, com o professor Ed Carlos, aqui em frente à estação de São José dos Campos. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu voltar aqui. Valdir Alves, obrigado. Júlio Santos, eu morava aí do lado. Ô, Júlio, legal, hein? Elizabeth Vasconcelos Miller, obrigado. Júlio Santos, já falei. Valdir Alves, está bem. Ele trabalha lá no Vicentino Aranha. Edilaine Amaro Camargo, obrigado. Bom dia. José Eduardo Loureiro, obrigado. Ronaldo Tumaê, ontem nós fizemos ao vivo com o Ronaldo Tumaê, lá no Martins Pereira. E agora ele está assistindo a gente aqui. Obrigado, viu, Tumaê? Valdeci Marcelo, obrigado. Deixa eu ver quem tem mais aqui, viu, professor? A Regina Lúcia está falando assim. Já viajei... Opa, peraí, peraí. Já viajei para Conceição do Rio Verde de Trem. Lembranças boas da infância. Legal. Ana Paula Moraes Benze, bom dia. A Ana Paula está falando que aula legal, boa. Obrigado, obrigada. E obrigado, Ana Paula. Obrigado ao professor Ed, que aceitou aqui o convite. Regina Lúcia, grande amigo, professor Ed Carlos. Excelente profissional. Batendo pão aqui, ó. Abraço, professora Regina. Jaime Domingues, bom dia. Faz um vídeo falando sobre a tecelagem de Paraíba. Vamos ver se o Ed Carlos vai aceitar aí fazer uma... Sobre a tecelagem, Ed. Né? Poderemos. Poderemos fazer. Regina Regiane, obrigado Regiane Souza, bom dia. João de Godói Braga, bom dia. Obrigado, João de Godói. Quem mais aqui é Carolina Oliveira. Obrigado, Carolina. Roseli Souza. Júlio Santos. Obrigado, Edu, por sempre estar sempre mantendo vivas as memórias de nossa cidade. E como sempre, trazendo pessoas de gabarito, como o professor Ed. Que aula incrível. Batendo palmas também. Obrigado. Graça Rosa, obrigado. Graça. Fátima. Conhece a Graça, professor? Conheço. Recém-formada em história. Excelente professora. Tem um futuro brilhante. Legal. Fátima Aparecida de Paula. Paula assistindo. Eliana Galvão está mandando um oi para a gente aqui. João Itajaci Santos mandando oi para a gente. Elber Gimbo de Moraes, bom dia. Parabéns. Um monte de exclamação aqui. Graça Rosa está mandando positivo. Matheus Ribeiro, bom dia. Gostaria de saber por que a prefeitura não abre a estação para visitas. Professor, sabe explicar isso? Por que? Olha, é uma pergunta que já me fazem, meus alunos fazem essa pergunta quando mencionam o que eu ouvia, familiares. Infelizmente, é algo que eu não posso responder. E a estação está sob a responsabilidade da Fundação Cultural Castelo Ricardo. Foi feito um restauro aqui, não é? Sim, foi um restauro como foi feito a de Eugênio de Melo, que eu esqueci de mencionar. Ah, sim. A estação de Eugênio de Melo, também para atender os fazendeiros de lá. E nesse eixo aqui, aproveitando o gancho aqui, nesse eixo de São Dando dos Campos, mas essa estação que é a principal, a estação de Eugênio de Melo, que foi restaurada. Martins Guimarães também. Martins Guimarães. E a outra que é um pouco mais recente. Limoeiro. Limoeiro, ela é mais nova, mas também está abandonada. Eu gosto de frisar muito, não sou joseense. Sim, Cachoeiro Paulista, moro aqui há algum tempo, já há mais de 30 anos, mas estou sempre Cachoeiro Paulista. Mas, esse exemplo que foi feito aqui, deveria ser seguido por Cachoeiro Paulista. E as charrées que levavam... Sim, nós temos algumas informações que passam de tradição, mas também abordadas por historiadores e outros pesquisadores de uma forma geral. A Estrada de Ferro, que eu esqueci de mencionar, a Estrada de Ferro Campos do Jordão, quando ela é construída, ela é sim para levar os tísicos, pergulosos, para se tratar nas regiões montanhosas. Criou-se a imagem, ou até hoje é propagado, de que São Dando dos Campos também tinha seus ares benéficos. Nós ficamos um pouco oscilando entre uma coisa e outra. O fato que é que os doentes, pobres, sem recursos, é que vinham para São Dando dos Campos. Então, Jairo César de Siqueira menciona isso, Altino Bondezão menciona isso, Vitor Schuster, no seu livro São José Micoins, também menciona. Que os doentes, principalmente, que vinham do Rio de Janeiro, chegando em Pindamonhangaba, ali já eram separados. Aqueles com cabedais, com recursos financeiros, iam para o Jordão. Os outros, infelizmente, aqueles que chegavam, que tinham a sorte de serem curados, com o Altino Bondezão deles, mas não conseguiam sobreviver. Os demais não iam para as pensões que havia na Rua Vilaça, na Rua Sérgio de Setembro, com o Jocalçadão. E depois, sim, para os sanatórios, como é dependendo da inauguração do sanatório Vicentino Aranha. E outros que vão assumir o encargo, que o Estado também vai assumir o seu papel de tratar da doença. Mas, sim, essa estação, meu avô de Cachoeira Paulista, ele vinha sempre para essa região aqui na época. E a imagem que São José dos Campos tinha naquela época, infelizmente, era de uma cidade maldita. De doentes. De doentes. As pessoas tinham pavor de vir aqui para São José dos Campos. Havia até um preconceito, injustificado ou não, mas qualquer tipo de doença não era contagiosa, não. Você tem que tratar ela para prevenção. E discriminar um doente não vai fazer a pessoa, ela vai se preocupar, vai acabar deixando ela pior do que ela já está. Em São José dos Campos, não só aqui, em qualquer cidade que tinha tuberculose, aqui, infelizmente, acontecia esse tipo de coisa. E São José dos Campos viveu esse período. É claro, é claro que não podemos esquecer esse passado. Embora triste, não podemos esquecer. Por exemplo, citando aqui o prefeito sanitarista, o doutor Rui Rodrigues Doria, que ele alegava que São José não precisava de indústrias. Isso era para Jacareí e Taubaté. São José precisava de doentes. Porque a partir de 1935, quando a prefeitura perde a autonomia, o prefeito passa a ser nomeado pelo governo do estado, São José transforma na indústria hidromineral climatérica. recebe verbas excedentes para manter a cidade. Então, é a indústria da doença que, infelizmente, acontece, não só em São José, como acontece em qualquer outro lugar onde tem esse tipo de situação. Essa situação só vai ser, digamos assim, modificada com a industrialização maciça, principalmente depois da inauguração do CTA. A indústria automobilística, como a General Motors, que também, até hoje, ainda não utilizando mais, mas ainda tem ramal ferroviário que adentra as dependências. Eu trabalhei lá durante 30 anos, eu posso afirmar isso daí. A Maferdes, que a safava, também tinha seu ramal ferroviário e muitas outras indústrias que acabam modificando o cenário, até transformando a imagem de São José dos Campos. O ápice é, sim, a inauguração da Embraer, que São José, então, vai, digamos assim, vestir uma nova roupagem, a capital do avião. Jaime Domingues, iniciativa linda, parabéns. José Roberto Rosa, bom dia, mandando um bom dia pra nós. Graça Rosa, felizes somos nós por essa oportunidade de adquirir conhecimentos com esse profissional. Legal, bacana, obrigado, viu, Graça? Realmente, o Ed Carlos é um professor que fala com propriedade e ele fala com prazer. A gente vê no olhar dele que ele gosta do que ele está falando. É isso que é o legal. Lucélia Melo, obrigado, Lucélia. Tem mais aqui, tem um aqui. A Lucélia Melo está mandando bom dia, bom dia. José Eduardo Loureiro, com relação à antiga linha Tronco que ia pra Jacarií, ela foi perdendo preferência pra variante do Parateí, que ainda existe. Hoje a linha Tronco, que passava pelo Banhado, nem existe mais. Por quê? A partir dos anos 50, quando o transporte rodoviário, ele passa a ter preferência sobre o ferroviário, tudo que a ferrovia passa, digamos assim, ser destinada apenas para transporte de carga, é um processo longo. Mas, pra se escoar uma produção, tem que ser rápido. A ferroviária passava por dentro de tudo quanto é cidade. Então, passando por Jacarií, por dentro de Jacarií, quando o Banhado é cheio de curvas, é muito sinuosa. Então, o que nós entendemos é que, seja isso, foi inaugurada a Parateí Pagador Andrade, ela é praticamente reta. Você pode observar que ao longo do percurso entre Rio e São Paulo, principalmente que no sentido, né, Aparecida, Lorena, Caxeira Paulista, ela é mais reta. Então, isso, a estrada sendo férreas ou não, sendo sinuosa, adentrando no centro urbano, ela acaba atrasando, assim, a logística do escoamento da produção. Nós temos um problema aqui em Caçapava, que é muito bem, de vez em quando, comentado por especialistas no assunto, que é o Ernesto Paparelli, um abraço ao Ernesto, e Marcos de Fone, que estudam sobre ferrovias. Em Caçapava, já tem um projeto ali de mudar, tirar a linha tronco ali do centro urbano, que quando passa ali, causa um transtorno no transporte dos veículos, de ônibus e pedestres também. Então, o que nós entendemos é o seguinte, uma vez construída a Parateí Pagador Andrade, não haveria mais necessidade de passar por dentro de Jacarelli. E isso soma-se ao fato que a própria população, ela é induzida, digamos assim, a andar de ônibus, ou ter seu próprio carro, seu automóvel. É muito mais comum, sim, só que é muito mais custoso. E soma-se a isso também o outro fato que me lembro na infância, que meu avô dizia, porque o transporte rodoviário, seja de ônibus ou automóvel, ele passa a ter uma preferência sobre a ferrovia. Então, criou-se nos anos 50, 60, até uma frase assim, andar de trem é coisa para caipira. E a palavra caipira, na época, soava como pejorativo. Hoje não. Hoje é uma identificação do homem do Vale Paraibano. Todos nós somos caipiras, sim. Agora, naquela época, não. Então, você andar de trem era a coisa que teve para escarne. Entendi. A Graça Rosa, parabéns também a você, Edu, obrigado, por esse trabalho voltado ao resgate e valorização da história de São José dos Campos. Obrigado ao Ed. Nathalie Lopes, está assistindo. Bom dia, obrigado. João Itajaci, bom dia, professor. Temos documentos autorizados à extensão de Mogi a São José dos Campos para trens de passageiros pela ANTT. Documentos estão com o vereador Lino Bispo. Ana Maria de Sina, bom dia, obrigado. A gente vai ter mais um aqui. O professor tem algum livro sobre a história do Vale Paraíba? É uma enciclopédia viva. Você é uma enciclopédia viva. Alexandre Barbosa, existe a esperança de a linha de trem voltar para turismo? Eixo São Paulo-Rio? Tem muitas perguntas aqui, Ed, só que o problema é o seguinte. A bateria, infelizmente, está acabando. Muitas perguntas. Parabéns, Edu Santos, por nos ver esse vídeo lindo. Edmara, vivi minha infância na Mário Galvão. Feliz por eu saber dessa restauração. Parabéns. Pessoal, eu vou fazer depois aqui um gravado com essas perguntas e depois eu posso, porque a gente vai ter que encerrar aqui por causa do motivo da bateria. Ed Carlos, muitíssimo obrigado pela segunda vez. Muito obrigado mesmo. E as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Fico muito feliz de estar podendo estar compartilhando que nós não somos detentores da verdade. Estamos com um eterno aprendizado. Eventuais questões, depois do gravado, que eu posso estar esclarecendo, estarei postando depois no Facebook, na página Resgatando São José. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado, Ed. Obrigado.